Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira demorou, mas te esqueci Até em fim, eu te arranquei Eu te arranquei Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não quer essa diva Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não, pra nação ativa Se aperta no verde, eu ligo Pra maior e maior Ah, barulho da brigadinha Da roça pra cidade Você tá no pincel Você tá no pincel do mundo É assim que funciona Mas não liga Mas não liga Se não, pra nação ativa Você tá no pincel do mundo Você tá no pincel do mundo Você tá no pincel do mundo Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não, coração ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não, coração ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não, coração ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Se não, coração ativa Se não, coração ativa Se apertar o perente Eu volto pra sua vida Pede a brisa Tô zero, saudade de você Eu sou a Raiz Se não, coração ativa Mas e se eu te dignoque, sucesso com a mulherada Mas e se eu te dignoque, sucesso com a mulherada E do seu corpo no espelho, do seu beijo com sabor de babaloo beber Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje 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 Se ele te ligar, cê faz com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar, cê faz com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce E se ele te ligar, cê faz com o doce Só você não percebeu Só não percebeu E só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor tu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Mas e se eu te dicinox, sucesso com a mulherada? Aqui, cê não apagou a legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Não pode tentar me esquecer, mas o teu coração é frio Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara com o amor que cê te dá No toque de vídeo é uma minha R.S.A. Falta pelo amor de Deus A gente terminou Pra todo mundo ver Cê falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor E separar só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma O original O original Mas e se eu te digno Sucesso pra mulherada A gente terminou Pra todo mundo ver Cê falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor E separar só vive na farra Beijando e bebendo Não tá nem aí Mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou Eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Mas e se eu te digno Sucesso pra mulherada O original É o Zé Vaquiro Mas e se eu te digno Sucesso pra mulherada O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Quero falar com você Desculpa Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Faz esse alto de Tic Nox Sucesso pra mulherada É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Há tempo Quero falar com você Desculpa Parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Maldade Maldade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você 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 E volta comigo, bebê E como eu volto pra você E como eu volto pra você E volta comigo, bebê E como eu volto pra você Fazer fia de tic nox Sucesso com a mulherada É o Zé Matiro O original É o Zé Matiro É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto É a minha decisão pelo bem do meu coração Olha aqui morena É a minha decisão pelo bem do meu coração É a minha decisão pelo bem do meu coração É a minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até também Eu não 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 A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é bituzinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja vai Volta pro cole que te deseja vai Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja vai Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja Volta pro cole que te deseja Minha galega Minha galega Senta no cole que te deseja vai Volta pro cole que te deseja vai Chama-lá Chama-lá E deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas e se eu te digo que nosso sucesso com a mulherada Porque eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Mas e se eu te digo que nosso sucesso com a mulherada E deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp E no sofá da sala, no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Mas idiota e dignota Sucesso com a mulherada Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que quer pra não dar azar Se é escondido O que tá dando sol Quem sabe ficar, quem sabe ficar Deixa confidencial Fica Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica com a mulherada Se alguém Se alguém perguntar Se alguém perguntar Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica com a mulherada Fica com a mulherada Fica com a mulherada Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox